ok vamos voltar lá olha só eu vou deixar assim vou deixar desse jeito agora eu vou vir aqui eu vou deletar aqui vou deixar só com vou deixar com 3 para eu ter acesso em cima e embaixo e aqui eu vou colocar uma uma tabela que ela vai ter uma linha e uma coluna e ela vai ser em pixels vou deixar 10 depois eu corrijo ela vai ser centralizada ok agora deixa eu aumentar o tamanho dela ctrl z tá 10 né vou aumentar por aqui colocar 100 200 300 eu tô aumentando aqui pra ver que tamanho que vai ficar bom opa 500 ficou muito 400 ficou pouco eu achei vamos pôr 450 que fica na metade 430 tá ótimo aqui agora dentro dessa tabela é eu vou colocar eu vou colocar uma foto e essa foto ela vai ser buscada do banco de dados certo então por enquanto eu não vou mexer vou deixar aqui só o espaço de colocar sua foto tá é vou dar um ctrl s eu vou eu vou eu vou vir aqui nessa tabela eu vou adicionar uma um 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 id pra ela ok não 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 vou adicionar deixar ela sem tá é agora eu vou mexer nessa outra lateral aqui essa outra lateral eu vou fazer do meu jeito eu vou isso aqui que eu inserir uma div tá aqui eu vou colocar uma div vou lá vai ser vou escrever você pode escrever qualquer coisa vou escrever resumo na verdade não é um resumo é completo na verdade é completo jogo completo jogo vou colocar descrição ótimo o que que é ao invés vem a descrição do jogo ok ok e ok e ok tá vou dar um enter aqui aqui deixa eu dar um deixa eu dar um ctrl z vou dar um enter aqui vou apagar isso aqui vou apagar isso aqui vou apagar isso aqui certo e agora essa div que é a descrição eu vou dar uma editada nela aqui vou vir aqui em caixa e eu vou colocar aqui uns 10 também porque eu não quero que ela encosta em cima e nem embarca opa não é aqui que eu quero editar é caixa deixa eu apagar aqui na verdade é aqui 10 ok eu quero que a linha dela fique aqui tá vendo porque eu vou vou fazer o seguinte e eu vou colocar uma borda nela vou colocar uma borda só pra pra ficar mais legal aí ah tá eu vou tentar fazer um efeito aqui que ela que tipo ela tá afundada não sei se vai dar certo mas vou tentar é mais ou menos assim aqui fica não sei qual tamanho certo mas eu vou colocar 2 pixels ah tá topo 2 pixels a direita 1 o fundo 1 e aqui 2 o lugar que tiver 2 eu vou deixar mais escuro então opa e o lugar que for 1 vou deixar mais claro ok ctrl s vamos ver como é que ficou deixa eu atualizar olha lá não tá aparecendo muito bem deixa eu dar uma escurecida mais aí borda borda vamos escurecer mais aqui então eu acho que eu posso colocar por causa da cor do fundo posso colocar essa essa aqui essa aqui é por causa que ela tá quase igual a cor vou colocar essa aqui vou colocar essa condicionar clara e essa escura é ok é ok ctrl s apesar de que aqui é clara nem precisa de aparecer muito vou atualizar olha lá bom então atualizei aqui vai ser onde vai vir a descrição do jogo vou voltar aqui agora eu vou colocar algo mais ou menos assim é dados do jogo deixa eu colocar em maiúsculo dados do jogo deixa eu abrir aqui deixa eu ver se tem como centralizar ele acho que não tem ah tem beleza ótimo e vou colocar ele opa deixa eu clicar aqui vamos ctrl z b que é de negrito e vou fechar esse b aqui ctrl s olha lá ficou negrito e aqui vou colocar da seguinte forma a outra coisa deixa eu vir aqui em descrição novamente encaixa vou desmarcar e aqui em write eu vou colocar 10 também e aqui 10 também ok que é pra não começar escrito colado aqui agora aqui eu vou colocar assim um nome um nome que vai ser o nome do do jogo na verdade eu vou fazer diferente aqui nesse lugar eu vou inserir uma tabela com vamos colocar aqui a princípio com 4 linhas e 2 colunas tá ok vamos colocar 100 pixels ok aumentar aqui 200 300 300 tá ótimo aqui então vai ser onde vai aparecer o nome peraí deixa eu dar um control deixa eu só ver um negócio aqui é tabela ok um pouquinho um pouquinho 300 a gente já sabe aqui eu vou colocar escrito nome nome é plataforma idioma e gênero ok vou arrastar isso aqui pra cá na verdade eu vou fazer diferente é deixa eu ver qual é o espaço que eu tenho aqui deixa eu clicar aqui em design e vou medir aqui o espaço que eu tenho que é mais ou menos ó mais ou menos daqui até aqui deixa eu ver tenho 470 pixels então eu vou dar esse tamanho pra aqui vamos lá 470 pixels ok eu posso tirar isso aqui agora eu vou eu vou escrever aqui pra separar pra não ficar tudo junto eu vou escrever assim deixa eu dar um entre aqui ex maiúsculo também especificações do jogo eu vou vou centralizar também ctrl s ctrl s agora eu vou vir aqui embaixo e aqui eu vou fazer do mesmo jeito vou colocar é outra outra tabela com 470 que eu já sei 4 e 2 se precisar de mais eu aumento eu vim aqui em design deixa eu ver aqui deixa eu baixar mais essa tabela vou arrastar isso aqui pra cá também e agora vem as informações que é configuração config tamanho e é deixa eu ver o que mais que eu pus em jogo estrutura então tamanho serial que é importante colocar e que mais serial vou colocar apenas serial aí vocês podem pegar algumas outras coisas serial serial ok eu vou eu vou até excluir essa excluir essa última linha eu vou deixar só assim se tiver alguma coisa a mais aí que vocês queiram colocar fique à vontade e se que vocês vão usar a criatividade de vocês vou dar um ctrl s aqui e já vou ver aqui como é que tá ficando olha lá gente tá ficando tá depois vocês podem tirar essas bordas aí não precisa não tem necessidade de deixar bordas tá quer ver deixa eu já tirar aqui é e aqui ó borda tá 1 vou deixar 0 e aqui vou fazer a mesma coisa borda tá 1 eu vou deixar 0 ctrl s agora sim eu vou atualizar e olha lá tá deixa eu colocar aqui esse nome aqui em negrito também dividir b ctrl s ok olha só como tá ficando certo vamos lá continuando vamos lá então agora eu dou o enter aqui e agora tem o link de download vou colocar uma tabela também na verdade essa aqui eu vou colocar uma div primeiro eu vou escrever assim é links para downloads e aqui eu vou inserir outra div com o nome link 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 d que é link de download nova regra ok e e tá vou colocar uma borda vou fazer aqui o mesmo trabalhinho colocar sólido 1 pixel opa 2 pixels 2 1 1 e 2 aqui eu vou colocar essa e aqui eu vou colocar essa e aqui essa ok e ok ctrl s para ver como é que tá ficando atualizar olha só ficou muito claro dá uma escurecida mais nessa borda vamos pegar essa cor aqui ainda ficou claro deixa eu ver aqui outra cor que eu posso pegar vamos pegar essa ok 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 ctrl s atualizar beleza beleza então aqui dentro vai ficar os links para download eu vou dar um letra aqui e deletar esse comentário aqui e ctrl s olha como é que tá ficando ok e aqui antes de links para downloads antes de links para downloads eu vou colocar outra coisa eu vou colocar é servidores servidor eu vou colocar assim servidor e aqui na frente o nome apenas isso apenas isso ctrl s vamos ver como é que tá ficando assim é beleza ok certo deixa eu clicar aqui em design e agora aqui embaixo pessoal vou dar outro enter e vou adicionar uma outra div não na verdade deixa eu cancelar aqui eu vou fazer diferente não vou adicionar uma div ok só div mesmo depois eu precisar escrever alguma coisa eu escrevo nela ou editar eu altero aí se eu precisar de colocar algum efeito e vou colocar escrever aqui é comentários eu vou centralizar esse nome comentários ctrl s e vamos lá ver como é que tá ficando deixa eu ver ficou muito longe vou clicar aqui em design fazendo isso aqui ctrl s agora sim então ótimo aqui agora vai tá assim vai tá a foto aqui o nome da plataforma esse voltar aqui se você clicar nele tá vendo que aqui tá muito pra cima eu vou dar uma baixada aqui também se você clicar aqui em voltar vai voltar pra plataforma anterior e aqui em links pra download vai aparecer o nome dos links em serial vai aparecer o serial vai aparecer os dados tudo certo e aqui vai ter um campo pra você deixar um comentário tá ok então vamos continuar com a edição aqui pessoal eu vou ter que fazer novamente aquele adicionar novamente aqueles aqueles dados aqui de jogo plataforma então eu vou fazer do meu jeito eu vou vir aqui em my list e vou copiar novamente conjunto de regras de jogo vou dar um ctrl c vou vir aqui agora em jogo tá falando pra iniciar um site eu vou dar um ctrl v aqui colou beleza já tá aparecendo aqui vou diminuir aqui o tamanho e agora sim eu vou acrescentar ah eu só vou fazer uma edição aqui que ele vai ser transferido pra essa página não vai ser pelo usuário do mesmo jeito nem pelo usuário nem pela plataforma dessa vez vai ser vai ser direcionado pra cá pelo jogo deixa eu ver se o jogo tem possibilidade de dar dar errado se eu preciso colocar alguma coisa acho que não acho que o jogo só tem na verdade pelo id jogo isso só vai ter um id jogo então id jogo ok ctrl s agora eu vou fazer da seguinte forma em plataforma eu vou pegar aqui o nome plataforma e jogar ali e aqui o nome do jogo é a plataforma novamente idioma do jogo gênero que é a categoria a configuração do jogo o tamanho do jogo é o serial links para download é eu vou colocar aqui os links e escrever link mais certo só isso por enquanto aí aqui vai ser a foto que eu vou fazer assim eu vou vir aqui inserir imagem essa imagem vai ser pelo banco de dados que vai ser que ele vai buscar a imagem daqui do banco de dados eu não coloquei a imagem a foto ok e ok e essa foto eu vou clicar aqui ela vai ter eu vou mexer aqui na largura dela ela vai ter essa largura aqui deixa eu diminuir um pouco aí tá bom vou clicar aqui e vou centralizar então ótimo então ela vai ter 395 pixels vou dar um ctrl s e vamos ver como é que está ficando como não tem nenhuma imagem como não tem nenhuma imagem não vai acontecer nada agora eu vou colocar aqui id igual a 1 então o jogo de número 1 ele tem essas características ele é da plataforma playstation 3 o nome dele é jogo 13 ele é da plataforma PSP em espanhol gênero outros a configuração dele é 1.3 o tamanho dele é 1.1 giga o serial dele seria xxx e o link é esse aqui tá vendo que tem dois links se eu vou colocar ele é de um link é the same e aí eu vou colocar aqui na hora eu vou colocar aqui na hora eu vou colocar ele de forma a Eu vou clicar aqui, vou vir aqui em estilo, link, caixa, eu vou colocar aqui 5, CTRL-S, deixa eu ver aqui como é que ficou, atualizar, não está encostando. Agora eu vou vir aqui, pessoal, e vou fazer o seguinte, para corrigir esse problema da linha, você vai vir aqui e localizar o link, e vai digitar o seguinte código, vai vir aqui, encontrando aqui, clicou aqui no link, vai aparecer assim, PHP ECO, e aqui o jogo, ou na verdade o link, você vai vir aqui, antes dessa variável aqui, e vai colocar assim, NL2BR, e vai fechar, abrir parênteses e fechar aqui no link, fechou, salvar, CTRL-S, vamos lá ver se deu, vamos autorizar, ele é lá, quebrou a linha, tá? Então agora, quanto mais, é, esse serial tiver, ele vai caindo para a próxima linha, tá? Deixa eu... Aí vou apagar aqui um pouco, que está alto, CTRL-S, e vou atualizar novamente, ó lá, ficou bom assim. Ok, então agora, pessoal, agora eu vou fazer da seguinte forma, por enquanto eu vim e coloquei manual aqui o número, tá? Agora a gente vai fazer assim, ó, é, quando eu clicar, se eu, deixa eu fechar aqui, e eu vim pra cá, Quando eu clicar, quando eu clicar, aqui no jogo, ele tem que me direcionar, então, vamos lá, eu vou vir aqui, minha lista de jogos, minha lista de jogos, aliás, e, e vou selecionar, vou selecionar todos aqui, Eu vou selecionar TR, e vou vir aqui em link, e vou direcionar, pra jogo, Pelo parâmetro, ID, do jogo, ok, 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 e ok, CTRL-S, vou atualizar, e olha lá, Então, vamos ver, ah tá, na verdade não é o ID do jogo, é o ID, deixa eu, deixa eu selecionar aqui novamente a TR, que eu errei, é, a TR, é o ID, 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 jogo, ID, jogo, ID, jogo, não, ID, jogo, CTRL-S, vou voltar aqui, clicar, e agora sim, olha lá, tá vendo, se a imagem, ela for menor, ela vai aparecer menor, se for maior, ela vai aparecer menor, maior, Você pode tirar, você pode tirar, aqui também, no, no jogo, você pode tirar, é, essa borda aqui, vou colocar 0, CTRL-S, olha lá, aí vai aparecer assim, tá? Então, pessoal, tá vendo aqui, agora, vamos, vamos fazer o teste aqui, novamente, é, eu vou clicar aqui, no, no jogo, jogo 3, no nome dele, Olha lá, o jogo 3, que é o, do, do PES 2012, aqui, o link, pra download, tá só, DLL, ou DLK, tá, tá, PSP, ali, depois a gente vai dar uma configurada, configurada melhor, aqui, ó, Eu vou, eu vou, tá vendo que tá alto, eu vou, eu vou, eu vou baixar um pouco aqui, deixa eu, vou clicar aqui na div, descrição, o link, encaixa, aqui, em topo, vou colocar, 10, também, Dá um CTRL-S, e atualizar, não diminuiu o suficiente, deixa eu tirar isso aqui, é, topo, vou aumentar por aqui, topo 10, vou colocar 20, opa, não é aqui, 10, Na verdade, nem é esse, tá, deixa eu, vir aqui, em, descrito, editar aqui, é, caixa, é, essa aqui, ó, vou colocar 20, ok, Olha lá, 30, CTRL-S, vamos ver que altura que vai ficar, ficou muito baixo, vou colocar 20, então, CTRL-S, e atualizar, aí, ficou da altura legal. Ótimo. Bom, pessoal, essa aula tá muito longa, já, eu vou, eu vou parar ela por aqui, e na próxima aula, eu vou mostrar como colocar comentário, e fazer mais algumas configurações, como, é, usar, utilizar a tecla voltar, e fazer mais algumas configurações aqui, então, por hoje, essa aula é só, Espero que vocês estejam gostando, aí, dessa aula, apesar de ela ser, tá sendo um pouco cansativa, porque, ela tá sendo bem longa, então, pessoal, é isso aí, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.